Bom, para a gente começar a editar o nosso projeto aqui, eu vou te mostrar algumas configurações iniciais que estão lá na barra de configurações do Enscape. Então conforme a gente configurou aqui no teclado, letra U, vai abrir a nossa caixa de configuração. Eu vou afastar um pouquinho a câmera aqui para a gente ficar um pouquinho mais aberto. Vejam que agora eu estou mexendo na câmera do Enscape. Bom, então quando você abrir as configurações, você vai ver isso aqui. Uma das primeiras coisas e uma das mais importantes é essa caixinha aqui, onde está escrito Custom Settings. Aqui você pode salvar as configurações que você fez e utilizar em outros arquivos. Veja que quando eu clico aqui, eu já criei algumas aqui. Deixo elas salvas. Então quando eu preciso, por exemplo, eu salvo conforme a iluminação. Então tem aqui dia, noite, fim de tarde, etc. O que você faz? Depois que você edita, você vem nesse terceiro botão aqui, Save as New Settings. Você clica aqui, ele vai te perguntar o nome, etc. Ou você pode clicar aqui e criar uma do zero. Create New Default Settings. Você vai criar uma nova, fazendo todas as alterações e salvando. Se você está editando alguma delas e quiser salvar no meio do caminho, você clica aqui em Save Settings. Ou se você quiser reverter para as configurações iniciais do Enscape, você clica nessa seta aqui, que ele reverte para conforme está agora resetado do zero. Então aqui nas configurações, a gente tem diversas abas. A primeira delas é a General. E logo de cara aqui tem uma coisa bem interessante já, que é o Rendering Style. Veja que tem aqui Outlines. O que são os Outlines? Se você aumentar, você começa a criar linhas lá no Enscape. Olha só. As linhas de contorno, você pode aumentar ou deixar sem nenhuma. Você pode criar linhas de contorno. E logo na sequência, você tem aqui a aba Mode. Quando a gente está renderizando uma imagem normal, a gente deixa aqui no None. Mas você tem mais opções aqui. Veja só. Por exemplo, essa White. Ele fica todo branco. Bem bonito para você apresentar, por exemplo, uma siena só volumétrica. Inclusive, você pode combinar aqui o modo White com Outlines. Então você tem ali todo branco o modelo, com as linhas de contorno. Aí vai dar sua criatividade. Outros modos. Esse polistirol aqui, que é como se fosse um foã, um isopor. Sinceramente, eu não utilizo isso. Mas vai, como eu disse, vai dar sua criatividade de encontrar uma função. Aqui na transmissão, você pode aumentar e diminuir a quantidade desse efeito. E agora tem o mais interessante aqui, principalmente para quem faz projeto. Que é o Light View. Veja só. O Enscape transforma a sua câmera em uma câmera de captação de looks. O que isso significa? Que ele transforma toda a sua cena em uma escala de looks aqui. Ou seja, da intensidade de iluminação que entra na sua cena. E você pode projetar com isso. Então é bem interessante você saber, por exemplo, onde bate mais luz. Ou bate menos luz. Não só vendo pelas cores, luzes e sombras de uma visualização normal. Mas vendo por esse gráfico. Então para quem faz projeto, é bem interessante. A gente vai estudar mais para frente esses modos aqui. Lembrando que aqui no Light View você tem uma escala. Ou você pode criar uma escala própria. Ou deixar na escala automática. Que são esses dois números aqui. O mínimo e o máximo que ele está considerando. Mas vamos voltar aqui para o nono. Que é a nossa visualização normal. Agora na sequência tem um ponto bem importante também. Que é o Architectural Two-Point Perspective. O que ele faz? Ele vai pegar todas as linhas verticais e deixá-las paralelas e verticais conforme a sua cena. Não como acontece aqui quando, por exemplo, a gente está na câmera do SketchUp. E você olha para cima. Ou para baixo. Ele cria um terceiro ponto de fuga. Ou seja, ele desalinha as linhas verticais do projeto. Veja só. Tendo como referência aqui a linha lateral da minha tela. Está uma linha torta porque está formando um terceiro ponto de fuga. E o que acontece? Quando você está com a vista sincronizada com o SketchUp. Este botão aqui, ele fica desligado. Então você não consegue acionar ele. O que você tem que fazer para acionar? Você tem que desativar a vista sincronizada com o SketchUp. Veja só. Agora eu tenho somente a câmera do Enscape. Posso mexer aqui no SketchUp. Não acontece nada na tela do Enscape. Se eu deixar ele desativado, vejam que estou formando o terceiro ponto de fuga. Deformando as linhas verticais. Quando eu clico aqui. Ativo. Veja só. Ele deixa as minhas linhas paralelas e verticais. Então isso é bem comum. Imagens de fotógrafos que procuram forçar essa verticalidade das linhas para que fique uma imagem mais interessante quando você está na vista do observador, por exemplo. Ou depende do que você quiser criar com a sua cena. O Deep Off Header a gente vai ver mais para frente. Agora aqui no Out Exposure. Veja só que você tem um slide aqui. Exposure Brightness. Você pode aumentar e diminuir a exposição da sua cena. Assim como uma câmera fotográfica mesmo. Mesmo estando com o alto ali ligado, ele dá uma diferença. Mas se você desligar aqui, veja você pode... E aí você perde o controle às vezes. Você pode estourar a iluminação. Quando eu digo estourar, é... Você fica com esse branco total na cena. Ou deixar muito escuro. Então aí depende do que você quer... Do resultado que você quer chegar. Mas normalmente fica ligado esse Out Exposure aqui. O Field of View é o ângulo da câmera na tela do Enscape. Então aqui você controla quão distorcida ou quão aberta ou fechada é a câmera do seu Enscape. Veja só. Lembrando que você vai editar esse Field of View quando estiver na tela do Enscape com a sincronização com o SketchUp desligada. Porque se você ligar a sincronização do SketchUp, ele vai respeitar o ângulo da câmera do SketchUp. E como você faz para mudar o ângulo da câmera do SketchUp? É utilizando o comando Zoom, que aqui no nosso teclado nativo do SketchUp é a letra Z. Veja só. Ele vai abrir ali uma lupa. Mas lá embaixo, nessa caixa de configurações, você pode digitar o valor lá do Field of View. Então digamos que eu digite aqui 75, Enter. Veja que eu mudei a câmera do SketchUp e do Enscape. Se eu digitar aqui 20. Veja, ficou muito próximo. Ficou ruim, né? Vai lá. 50. 75. Enfim, vai conforme o que você procurar fazer. Mas como eu utilizo aqui? Normalmente eu deixo a sincronização com o SketchUp desligada. Vou lá nas configurações. E faço a setagem aqui através do Field of View das configurações do Enscape. Depende muito da sua cena, mas aqui no Field of View você pode entender da seguinte forma. Se você deixar aqui um ângulo muito aberto, com um milímetro muito baixo ali, você distorce demais a sua câmera. Olha só. E aí quando você começa a subir aqui, dá pra gente entender como funcionam as câmeras. Então aqui a gente começa a ter, a partir de 10 ali, uma super grande angular. Daí a gente vai passando pra 20, uma grande angular. E assim por diante, até passar de 30, 35, uma câmera normal. Se você tiver câmera, existem algumas lentes ali que cobrem de 18 a 55 milímetros. E assim por diante. Mas aqui posso te dizer assim, vai muito do seu feeling. O que eu normalmente uso. Pra interiores, eu gosto de utilizar aqui perto de 20. Depende da cena, obviamente. Depende do tamanho do espaço. Mas por exemplo aqui nesta sala, perto de 20, ele já não fica tão distorcido. E fica bem interessante. Subindo um pouco, 25. 30. Já fica uma cena bem interessante. Fica bem bonito. A gente começa a subir muito também. Aqui eu já vou chegar quase numa teleobjetiva. Daí eu vou estar dando um zoom em algum elemento. Não é o nosso caso. Então, vai do seu feeling. Mas posso te dizer que pra interiores, você pode trabalhar aqui a partir de 18, 20, 25, 30, 35. Começa a ficar interessante a abertura da sua câmera aqui. Na sequência, a gente tem o Motion Blur. Ele faz aquele borrão na câmera quando você movimenta ela de uma maneira um pouco mais rápida. Essa é uma aba que é utilizada mais pra vídeo quando você quer criar um efeito de borrão assim na câmera. Quando você está movimentando de um lado para o outro. Mas ela não causa muito efeito quando a gente cria imagens. Então, aqui se eu deixar no zero, eu não vou ter nada desse efeito. Então, eu posso resetar esse tab aqui. Deixar no 50 ali. E tudo bem. Uma outra opção bem importante é a qualidade do render. Então, aqui no Escape, você controla a qualidade do seu render a partir dessa aba aqui. De uma maneira extremamente simples. Normalmente, nas configurações padrão, ela já vem no High aqui, que é uma configuração bem boa. O que é que acontece? Quando a gente quer renderizar uma imagem final, quando já configurou todos os materiais, a iluminação, etc. Normalmente, a gente coloca no Ultra aqui. A gente vai fazer com que o InScape entregue o máximo de qualidade para você. Veja o que acontece quando a gente diminui aqui para o médio e para o draft, o rascunho ali. Ele vai tirando todas as características de iluminação. Mesmo que a gente não tenha editado nada aqui, veja que você já pode sentir uma diferença. Lá no draft, ficou bem padrão. Não tem nenhuma configuração, nada de iluminação, de sombras, nada. Então, normalmente, a gente trabalha aqui no High para entregar mais qualidade. No decorrer do projeto, a gente muda para o Ultra. E vai sentindo a qualidade que o InScape nos entrega. Aqui a gente deixa na resolução automática, porque daí você já edita aqui e já vê como vai ficar no InScape. Se você quiser resetar as configurações, existem duas formas. Ou você reseta a aba que você está, nessa aqui. Reset this tab. Ou você reseta todas. Então, você clica aqui, reseta o programa. Começa do zero as configurações. A próxima abinha que a gente tem aqui é a Image. Ela funciona como se fosse um Photoshop muito básico, aqui dentro do InScape já. Você já pode configurar algumas coisas com relação à visualização da sua imagem e, consequentemente, como ela vai ser renderizada. Então, por exemplo, aqui logo no começo, ele já tem um alto contraste. Você pode deixar ativado, caso não queira mexer nessas opções aqui. Por exemplo, Highlights, onde você vai aumentar e diminuir a quantidade ou a força do branco em alguns pontos mais claros. Por exemplo, naquela parede ali. Ficou bem claro. Se você diminuir aqui, você pode tirar aquele efeito estourado que a gente fala, né? Quando está muito branco. Normalmente, eu faço isso no Photoshop. Mas, se você quiser controlar por aqui, pode ser. E a força dos shadows, né? Das sombras aqui. Então, normalmente no zero é ok. Se você diminuir, você perde a qualidade das sombras ou, se você aumenta muito, você vai ficar com sombras muito pesadas. Alguns pontos do projeto você começa a perder resolução porque está muito forte. A próxima caixa é a saturação, ou seja, quanto mais ou menos cor na sua cena. Se você quiser fazer uma cena toda preta e branca, você deixa lá no zero. Normalmente, a gente não mexe nessa aba aqui. A gente trabalha lá na pós-produção. Bem como, assim, o Color Temperature. Se você aumentar esse valor, veja o que acontece. Você deixa uma cena mais fria, uma cena com tons mais azulados. Ou, se você diminuir, você vai deixar uma cena muito quente. E veja só que você começa a perder um pouco de informação de cores aqui. Então, normalmente, a gente deixa... Vou dar um reset aqui. E faz essa edição lá no Photoshop. O Bloom e o Lens Flare a gente vai ver daqui a pouco. E aqui, mais uma opção de você aumentar e diminuir o brilho do seu ambiente. Então, é uma medida muito sutil, mas se você deixar no zero, olha... Você fica com ambientes muito escuros. Então, dependendo do seu projeto, assim que a gente for mexendo, editando, eu vou te mostrar como você pode trabalhar cada abinha dessas para você chegar em um resultado interessante. A vinheta, ela vai criar essa sombra ao redor da cena. Veja só. Aqui eu posso desligar o H. Ele cria esse efeito que escurece as bordas. Normalmente, deixo no padrão aqui e edito lá no Photoshop. E aqui, por último, a aberração cromática é um efeito que faz um deslocamento dos canais de imagem da sua cena. Então, é um efeito que acontece muito em vídeo, às vezes. Você tem um deslocamento do RGB ali, mas assim, ele dá uma borrada na sua imagem. Normalmente, eu não utilizo esse efeito aqui. Mas fica aí, se você quiser utilizar, aonde você edita. Vou deixar ali no zero. A próxima aba é o Atmosphere. Aqui a gente vai começar a estudar um pouco sobre o céu, sobre como se comportam as nuvens, a iluminação, e a gente vê isso no próximo vídeo.